Fala moçada, mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão vendo hoje, eu prometi no último vídeo que ia trazer a MK18 Daniel Defense, mais pedida nos comentários, só que velho, não dá pra trazer só uma, trouxe os 4 modelos da MK18 Mod 0 Daniel Defense, produzida pela ICS, uma marca que vem trazendo tecnologia de ponta nos equipamentos de Airsoft, agora eles tem uma Daniel Defense MK18, na verdade eu tenho também, e essa que eu tô na minha mão aqui, é a minha MK18, já coloquei o Red Dot, o Magnify, como vocês estão vendo, troquei o Supressor, são customizações que você vai conseguir fazer com esse equipamento, que é um equipamento muito customizável, e eu vou mostrar ele pra vocês hoje nesse vídeo, não só nessa cor aqui, mas como em todas as outras, a cor cinza, a cor coiote e a toda preta, essa aqui é a diferença da toda preta, é o handguard aqui, em bronze, mas eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo, acompanha aí que aqui é manada, Vamos lá, vamos lá Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá estou aqui, vamos lá E aí E agora vamos pro review MK18 Daniel Defense Mod 0, produção ICS O que tem de diferente nesse equipamento? É um equipamento licenciado numa parceria aí da ICS com a EMG Vem com o handguard aí naquele padrão que vocês já conhecem Tem muita gente que troca o handguard original por um handguard Daniel Defense Pra deixar sua arma aí estilizada Só que essa aqui já vem toda licenciada Eu vou mostrar pra vocês No modelo TAM, que é esse aqui Vou deixar a minha de lado que ela já tá customizada Detalhando aqui pra vocês no handguard A gente tem um handguard aí com trilho picatinny em todos os lados Você vai conseguir acoplar qualquer acessório Muitas pessoas colocam um pack na MK18 Combina muito com esse equipamento Dá pra você colocar sua câmera, facecam, scopecam Aqui na frente uma massa de mira Rebatível, padrãozona Ponta laranja você pode colocar um supressor aí Lembrando sempre de deixar uma parte laranja aparente A gente tem aí o corpo dela toda em metal Equipamento full metal No corpo dela a gente tem Daniel Defense Marcado a laser 556, MK18 Chave seletora, safe Semi-automático E full automático E acompanha com ele Um magazine metal Midcap aí com capacidade pra 100 BBS 120 BBS Indico não encher na capacidade máxima Porque sempre que você enche na capacidade máxima E fica muito tempo com o midcap cheio Pode ser que a sua mola canse E aí dê uma falha de alimentação Mas isso aí é uma probabilidade Então uma dica Não encha o midcap por completo Deixa aí 100 BBS Não aperte o speed load até ele travar Dá um respiro aí pra mola do seu midcap Que ela agradece Aqui na parte de cima Alça de mira no trilho picatinny Que vai desde a ponta do equipamento Até aqui no charge handle Puxando ele A gente tem exposto o hop-up Padrão do hop-up da ICS Que é um hop-up muito bom Ela não vai ficar presa aqui na parte de trás Pra você fazer regulagem Porque ela possui o blowback Então toda vez que você estiver disparando Essa janelinha vai ficar batendo aqui Como o blowback da PDW-9 Que eu mostrei também no review dela Ele possui blowback Como vocês estão vendo aí É um blowback elétrico Então não vai ter recoil Vai ser mais o barulho aí do equipamento Que vai mudar Na parte de trás aqui da nossa MK18 A gente tem uma coronha estilizada aí da MG Que você vai ter os detalhes com o símbolo da MG A logomarca aí da empresa Aqui na parte da soleira A logo da MG prevalece E puxando ela pra trás e girando Você vai ter aqui exposto a bateria As regulagens da coronha São cinco regulagens De tamanho Então dependendo aí da sua envergadura Você vai conseguir Fazer a regulagem Conforme a sua pegada no equipamento Uma dica que eu já falei aqui no canal Que eu acho legal também de citar É pra regulagem da coronha Você sempre deixar A soleira encostada aqui Na parte do bíceps Você deixou a soleira encostada na parte do bíceps É o tamanho ideal Lucas, essa é a forma certa de fazer a regulagem? É a forma que eu utilizo E funciona muito bem Eu acho que é sempre o tamanho que fica aí Confortável pra mim Pode deixar até um pouquinho mais aberta Mas não passar muito Do tamanho do seu antebraço, né? Porque aqui você consegue Fazer uma envergadura bem legal também Não deixando o seu cotovelo exposto aí Cara, um equipamento muito foda O que você achou, André? Perfeito, muito lindo Ainda mais essa cor coiote Aquele modelo com handguard bronze É absurdo E o corpo em preto Com o handguard bronze Vocês estão vendo aí agora As imagens mostrando detalhado Cada equipamento Essa que vocês estão vendo É o modelo preto Você vai ter todo o corpo dela Não tem nada nela Que não seja preto Na parte de cima Agora vocês estão vendo O modelo com o handguard em bronze Que é o mesmo handguard Que acompanha a cor coiote, né? Não é a cor tan É a cor coiote Puxa um pouco pro tan Mas ela é mais escura Trazendo aí o handguard bronze Ficou muito bonita essa combinação Um dual tone aí no grip E na coronha Esse grip estilizado Também com as logos da MG Vocês estão vendo aí Já um contraste legal Da cor do equipamento Mudando pra borracha E na cor cinza A cor grey Também a mesma composição Da cor coiote Só que puxado pro grey Então você vai ter aí O handguard Na cor meio azulada, né? Não chega a ser Um handguard cinza Ele é meio azulado Trazendo o corpo todo cinza E o contraste do preto Com cinza aí também Na coronha E no handguard E falando um pouco também Das tecnologias Que a ICS empregou Nessa MK18 Uma das MK18 aí Que eu vi Que tem mais tecnologia Embutida já No equipamento original É uma EG Pra pegar E jogar direto, velho Não mexe em nada Pega esse equipamento Vai jogar É uma EMG Então eles tenham cuidado De deixar um equipamento Bem redondinho aí E agora eu vou mostrar pra vocês Uma das tecnologias Que a ICS empregou Nesse equipamento aqui Que é o pre-cocking Que pra mim, cara É uma mão na roda Você deixa a mola aí Já recuada Pra quando você apertar O gatilho novamente Você só soltar a mola Então não vai ter Aquele processo De puxar a mola E soltar Você vai ter sempre A sua mola tensionada Pra quando você clicar Ela vai bater a mola E já vai deixar Ela tensionada de novo Mas tem gente Que não curte E você consegue Desabilitar isso Aqui no equipamento também Vou tirar o magazine aqui Pra demonstrar pra vocês Já de óculos de proteção Vou demonstrar pra vocês Como que faz Deixa eu ver se tá Com o pre-cocking ativado Clicando Uma vez Quando a gente joga A chave seletora Pro safe Vocês escutaram aí O barulho da mola Folgando Porque o sistema Do pre-cocking Já tá ativado nela Pra desativar ele A gente vai precisar Segurar o dedo No gatilho E jogar a chave seletora Pro safe E pro full automático Até você sentir O grip tremendo Então vai ser Da seguinte forma Deixa eu posicionar aqui De uma forma Que dê pra ver Jogou pro semi-automático Clicou Segura E joga pro full Semi Full Tremeu A gente tem aí O pre-cocking Desativado Como a gente sabe Que ele tá desativado Clicou uma vez Se você jogar no safe E ela não fizer O barulho da mola Folgando Você desativou O seu pre-cocking Nela Seu pre-aquecimento Pre-cozimento Pra você deixar O equipamento Já quente Pra quando clicar de novo A mola só soltar O pistão E você ter um disparo Aí com uma resposta Muito mais rápida Pra ativar novamente Vamos clicar aqui Alto Safe Tremeu de novo Mola já tá Puxada Porque se a gente clicar de novo Você só vai soltar Então vamos jogar no safe Folgou a mola Outra regulagem Que você consegue também Fazer facilmente Aqui só com gatilho Com um clique no gatilho É a regulagem Do burst fire Você consegue ativar O burst fire Em um clique rápido ali Quando a chave seletora Tiver no modo full automático Demonstrando aqui pra vocês A gente no full automático Dando um clique rápido No gatilho A gente tem Apenas Um disparo Jogando no semi-automático Tô clicando aí Esperando O grip tremer Dar uma vibrada No grip Vibrou o grip A gente tem O burst fire ativado No clique rápido aqui No full automático Bust fire Cara É só triscar o dedo Você já tem aí Três disparos efetuados E se eu segurar o dedo Você vai ter o full automático Normalmente Então você deixa aí Duas funcionalidades No modo automático Quer desativar Joga aqui no safe Segura o dedo Até o grip O grip fez o barulho Você tá com o equipamento Configuração original Com o pré-cocking ativado A cronagem Desse equipamento aqui Vocês estão vendo Na tela Batendo Cravado aí Seus 380 382 fps Variando muito pouco E com um ROF De 19.8 Se eu não me engano Vocês estão vendo aí Tirando a prova Na tela Um ROF Muito alto Com equipamento original Que tem um blowback A capinha fica batendo aqui Não interfere muita coisa Nem pra bateria Muita gente fala Ah vai gastar mais bateria Gastar mais gasta Cara gasta um pouquinho velho Mas se você joga um jogo aí Que você efetua 300, 400, 500 disparos Num jogo Cara não vai Vai ter bateria Pra um jogo inteiro Tranquilamente aí Uma de 1.100 mAh Uma de 1.200 mAh Até pra dois jogos E pra customização Você pode customizar aí O seu trilho A vontade Como eu falei aí no início Você tem trilho picatini À disposição É o que não falta aqui Vou colocar a minha facecam A scoopcam Não sei se eu coloco o One Pack Porque pode ser que fique muito carregada Também não sei se eu vou jogar Com ela sempre Com o magnifier Pode usar o magnifier Com qualquer outro red dot Você vai aumentar Quatro vezes aí A gente tem A minha MK18 montada Tô doido pra colocar ela em campo Mas ainda não foi Vocês vão ver logo mais Gameplay Da MK18 Daniel Defense ICS Com parceria com a AMG Então a AMG Tem todas essas licenças aí Vai fechando com as fábricas E fechou com a ICS Uma mega fábrica Um mega equipamento Isso aqui é sucesso Viu Andrzeira? Não Tá mais feito Isso aí de consumo Viu? Você tá doido Se você curtiu esse vídeo Mete o dedão no like aí Ajuda a gente O YouTube não tá entregando O nosso conteúdo Cada vez Cada dia que passa O YouTube entrega menos Então ajuda a gente Confere se você ativou O sininho Ativa e desativa de novo Dá 10 cliques aí Ajuda a gente A gente tá investindo Muito tempo Aqui no canal É um canal que A gente faz com muito carinho Tamo voltando aí A fazer review Tinha tempo que a gente não fazia Voltando numa nada trip Vai vir muito conteúdo De equipamento Que vocês nunca viram Na vida de Airsoft Galera Então vou tentar trazer O máximo de novidades Aí pra vocês A ideia do nosso canal É informar Trazer novidades E fazer que cada dia Mais pessoas se interessem Pelo Airsoft E venham praticar com a gente Se você curtiu Vocês já sabem Dedão no like Se inscreve Que que é manada Porra E fazer que cada dia Até a próxima Obrigado.